Anda filha. Vamos, vai, vai andando, vai. Anda um pouquinho. Então nós vamos, vai. Vai. Nossa. Parece que tá... Aham. 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 Vai, um, dois, três e... Um, dois, três e... Já. Um, dois, três e... Já. Já. Um, dois, três e... Já. Uhul. A água. A água. Solta ela, solta ela. Solta. Calma, calma. A mão. A mão. A mão. A pátria ou a pátria ou a pátria? Deixa eu segurar, deixa. A pátria. É. É a casa. A casa. A casa. A casa. Hum, que legal, olha. Muito legal, hein? Sim, obrigado. A pátria. Esse lugar machuca. Machuca o pé. Vai lá, um, dois, três e... Uhul. Pulou. Um, dois, três e... Uhul. Pulou. Um, dois, três e... Uhul. Tum. 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 Olha a água. Olha a água. A água, levanta a perna. Não. Não, não, não. Não vai na água, não. A gente não vai na água, não. Não, não, não. Não, não vamos não. Nós não vamos não. A gente não vai não. Dá a mão, dois, três e... Dá a mão pro vovô. A mão pro vovô. A mão pro vovô. Ah... A mão...